E aí pessoal, beleza? Trazer aqui a boss fight contra o arma metálica no game The Surge 2. A gente vai conseguir ao fim uma arma e vamos conseguir também o drone arma giratória Pantera. Lembrando que ao ultrapassar essa porta, o jogo não pode mais voltar. Então tudo que você tem que fazer, faça antes ou então faça um save antes de ultrapassar essa porta. Vamos lá? Então após ultrapassarmos essa porta, o mundo de The Surge 2 vai mudar. Aqui temos um Echo. Pensar sobre a sua responsabilidade, Dina. Você sabe que seu sacrifício pode salvar... ...todo que você quer. Você não entende? Temos aqui uma arma. Salteador de Fractais. Conquistamos o troféu, consequências imprevistas por descobrir o local de acidente do foguete Utopia. E aí E aí E aí E aí